DJ Felipe de São Lourenço, o hit da cidade Já tô pronto pra beber, pegar cerveja, pego isso Hoje eu quero ficar doido Pode dar derrame que o malote tá no gosto Ostentação é nosso bolo, pode chegar só riqueza Olha as mulheres viajando na minha mesa Hoje eu tô pagando tudo e eu não quero nem saber Pode se chegar na mesa e começar a beber Que eu já tô louco E elas tão doidinhas, tão perdendo a linha Já tá tudo pedrinha, a vez é cheia de novinha E elas tão doidinhas, tão perdendo a linha Já tá tudo bebinha, a vez é cheia de novinha Olha o bagulho, já pegou fogo, a equipe tá tudo beba Faz mais cinco Johnny Walk, cinco balde de cerveja E pros guerreiros da favela, pode vir fechar com nós Quem tá falando é o Troi e o porta-voz Eu sou o patrão mesmo, quero gastar Quem quer beber, então pode me acompanhar Sou favelado, vida louca, eu moro na comunidade E os invajados podem criticar a vontade Eu sou o patrão mesmo, quero gastar Quem quer beber, então pode me acompanhar Sou favelado, vida louca, eu moro na comunidade E os invajados podem ficar à vontade Esse brega tá uma massa, tá pegando fogo Pega cerveja, coisa eu quero, fica doido Esse brega tá uma massa, tá pegando fogo É nesse brega que eu vou desandar de novo Esse brega tá uma massa, tá pegando fogo Pega cerveja, coisa eu quero, fica doido Esse brega tá uma massa, tá pegando fogo É nesse brega que eu vou desandar de novo DJ Felipe, de São Lourenço, o hit da cidade Pronto pra beber, pega cerveja, pego isso Hoje eu quero ficar doido Pode dar derrame que o malote tá no gosto Ostentação é nosso bolo Pode chegar, é só riqueza Olha as mulheres viajando da minha mesa Hoje eu tô pagando tudo e eu não quero nem saber Pode se chegar na mesa e começar a beber Que eu já tô louco E elas tão doidinhas, tão perdendo a linha Já tá tudo bem, minha vez é cheia de novinha E elas tão doidinhas, tão perdendo a linha Já tá tudo bem, minha vez é cheia de novinha Olha o bagulho, já pegou fogo, a equipe tá tudo bem Vai mais cinco Johnny Walk, cinco balde de cerveja E pros guerreiros da favela, foda e vim fechar com nós Quem tá falando é o Troy e o porta-voz Eu sou o patrão mesmo, quero gastar Quem quer beber, então pode me acompanhar Sou favelado, vida louca, eu moro na comunidade E os invejosos podem criticar a vontade Eu sou o patrão mesmo, quero gastar Quem quer beber, então pode me acompanhar Sou favelado, vida louca, eu moro na comunidade E os invejosos podem ficar a vontade Esse brega tá uma massa, tá pegando fogo Pegar cerveja, coisa eu quero Fica doido, esse brega tá uma massa Tá pegando fogo É nesse brega que eu vou desandar de novo Esse brega tá uma massa, tá pegando fogo Pegar cerveja, coisa eu quero Fica doido, esse brega tá uma massa Tá pegando fogo É nesse brega que eu vou desandar de novo Carrai, ai, ui, ui Carrai, ai, 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 carrai Ai